Perseguição policial que terminou em confronto em Varzinha Grande. Um bandido com uma capivara grande, uma longa ficha criminal, foi preso. E o comparsa dele, que era procurado pela justiça, acabou morrendo durante uma troca de tiros com os policiais da rotina. A nossa repórter Nayana Bricá esteve no local e vai contar, tim-tim por tim-tim, do que aconteceu às 11 horas e 3 minutinhos até 11h30. E você, você e eu, Nayana, vai! Ocorrência em andamento aqui em Varzinha Grande, na região do bairro Nova Esperança. Um bandido foi morto em confronto com a polícia, que inclusive tinha várias passagens criminais. Doutor Marcos Lira, da Delegacia de Homicídios e Proteção, a pessoa está aqui com a gente acompanhando a ocorrência que ainda está em andamento. Doutor, explica para a gente como é que vocês chegaram até aqui, qual foi a informação repassada pela Rotam? Isso, a DHP foi acionada, que em tese preliminarmente aconteceu esse confronto. Havia suspeitas de um veículo com essas características, num peijão branco, realizando alguns assaltos na região. E aí foi verificado numa passagem de sistema, detectada, e foi acionada uma equipe para abordar, para verificar se está tudo ok. E aí, nessa situação, houve a fuga e aí, na dinâmica do acontecimento, surgiu essa situação do falecimento e a captura de um dos suspeitos. O veículo foi recuperado? As vítimas que seriam proprietárias desse veículo já foram avisadas? Não, a gente está fazendo todo o levantamento para verificar que possivelmente, talvez, tenha um clone no carro. Mas dentro do carro foi verificado duas televisões e materiais, são apetrechos, que sinalizam que o grupo, que os suspeitos, eles costumavam arrombar residência. Que é pé de cabra, alicate, materiais que é para arrombar residência. Essa residência onde eles foram encontrados, é a residência onde eles moravam ou só estavam aqui? Não, foi da perseguição, pulando de muro, né? Então, houve o confronto aqui nessa residência. Houve, então, um confronto com a polícia militar. A gente vê aqui ao lado a viatura da Rotam. Aqui os policiais também estão, é uma operação conjunta entre a polícia militar e também a polícia civil. Aqui ao lado, o veículo que tem, inclusive, placa de Uberlândia, Minas Gerais, esse Peugeot modelo 208 branco. Em relação à identificação dos criminosos, Felipe dos Santos Figueiredo foi detido, ele tem diversas passagens criminais. E também, um dos bandidos foi morto no confronto com a polícia, identificado como Guilherme Gomes Pereira, que também tinha diversas passagens criminais. Agora, o detido ficará à disposição da justiça. As imagens são do Benedito Costa, Nayana Bricá para o Cadeia Neles. Muito obrigado, Nayana. Eu só tenho uma coisa a dizer a vocês aqui, como eu digo, de segunda a sexta, né? O cara quer trocar tiro com a polícia, acaba levando a pior. Tá achando o quê? Que é John Wayne, né? Tá pensando que é rápido no gatilho? A polícia, bem preparada, acaba mandando pro colo do inimigo. E um outro assassino?